Vem, vem lá pro pai, vem Lux sc ultra gasta da casa de outra pessoa com as brontas dolorosas ... Gustavo e Naná? Gustavo e Naná com o pai? Vai, ão Naná ... Pronto ão Naná, Tchau ... ... Você vai perder todo o seu dinheiro. Isso é o que a gente vai ver.